O sistema industrial vem evoluindo, implementando tecnologias que analisam os processos de produção e reúnem informações cruciais para melhorar o desempenho nas entregas. Esta evolução trouxe automação de tarefas e transformou o setor numa indústria autogerenciável, que identifica falhas que ainda nem mesmo ocorreram e utiliza informação para impactar diretamente os resultados. Esta é a indústria 4.0. A Alcance Tecnologia apresenta uma solução de gestão inovadora. Através do Manufacturing Execution Systems, ou MES, é possível gerenciar todo o andamento das atividades em tempo real, identificando as perdas do processo produtivo de forma muito mais rápida e assertiva. Com os dados coletados diretamente das máquinas, sem a intervenção humana, é possível reduzir o tempo de máquina parada, reduzir perdas e rejeitos, aumentando a produtividade. Olá, meu nome é Maurício Scorteganha, eu sou engenheiro mecânico, diretor industrial da Tecnotri. A Tecnotri está no mercado há 18 anos, produzindo peças plásticas pelo processo de rotamoldagem. Nosso principal produto hoje é o pallet de plástico. Durante esses 18 anos, sempre tivemos uma dificuldade de saber qual a nossa produtividade, quão bom nós estamos produzindo e entregando o produto para o nosso cliente. E achamos uma alternativa para nós instalar na Tecnotri o MES, através do alcance. Trouxe para nós o recurso de nós podermos, então, monitorar todo o nosso processo produtivo, do início ao final, por 24 horas, tendo assim indicadores para melhorar a nossa produtividade. Então, essa interação foi positiva. Diariamente, o operador nos cobra soluções para melhorar o desempenho. Então, a nossa eficiência tem aumentado cada dia. A nossa satisfação do produto é a nota 10. Após a implantação do sistema MES na nossa produção, melhoramos a nossa eficiência, aumentando a nossa produtividade e identificando alguns gargalos que nós possuímos na nossa produção. Este é o alcance MES, uma ferramenta indispensável para esta nova era industrial.